Meu Deus, não tá batendo esses cálculos aqui, hein? Ai, não pode ser. Olha só, mais uma conta chegou. Não, não tem dinheiro em caixa. Como é que a gente tava estupendo? Mô, cheguei. Olha só, acabei de vir do shopping. Meu Deus, sabe quem que é eu encontrei lá? Sabe aquele teu amigo da escola? O que foi, David? O que que tem? Não, amor, que eu tô aqui, tô lá nas contas. Olha só quantas contas a gente tem aqui pra pagar. Vai começar de novo? Sério? Sério? Eu mal cheguei e tu vai começar com isso de novo, David. Se tu gastasse todo esse dinheiro... Todo esse dinheiro, tu nem sabe quanto é que eu gastei. David, a gente tá indo viajar semana que vem. As meninas precisam de roupa nova. Eu preciso levar um look legal pra me usar lá. O que foi, David? Meu Deus, 400 reais numa camiseta, mas como é que tu me gastas... David, David, essa aqui não é a camiseta, isso aqui é a saia, tá? Olha só, olha só. 400 reais numa saia, Karine, tu tá maluca. Mas, David... Como é que eu vou pagar? Ô, Karine, a gente tá apertado, a situação ficou mais difícil, Karine. Ô, David, eu não me importo com isso. Olha aqui pra mim, presta atenção, tá? Meu Deus do céu. Olha só aqui. Olha a quantidade de compra que a gente tem aqui, Karine. Eu já não sei mais de onde é que eu vou tirar dinheiro pra pagar tanta conta. E as coisas me aparecem com mais compra. Ô, David, olha só, gente. Olha só. Olha esse casaco que eu comprei lá. Olha aqui. Ó, lá no Chile. Vai dizer que não vai ficar lindo esse casaco lá. Olha só, olha só. Olha o tecido dele, tá? David, eu comprei, eu comprei. Meu Deus, Karine, mas... Ó, é assim... R$1.600,00 nesse casaco, Karine. David, olha... R$1.600,00 eu que tava aqui umas quatro contas da gente. Ah, engraçado, né? Fosse lá comprar aquele teu kit novo de joguinhos, do videogame e tal, que... Ai, pra mim usar lá enquanto eu tô andando no avião. Pra ti tá tudo certo. Agora, porque eu comprei um casaco, pra ti é um auê. David, assim, ó... Eu vou te dizer sinceramente, eu não aguento mais todo final de mês ver essa novela mexicana, tá? Ó, Karine, tu tens que entender que às vezes a gente tem que dar uma desacelerada. Tu sabe que o nosso negócio, ele é volátil, tem os altos e baixos. A gente tá passando por uma baixa. Como é que eu vou conseguir manter o nosso padrão de vida se tu não consegue parar de comprar uma simples roupa? Ô, David, assim... O teu guarda-roupa já tá cheio de roupa, né? Cheio de roupa que eu já usei. Já usei, tá? O pessoal precisa ver eu com roupa nova. As meninas estão sempre com roupa nova. E o quê? Vou ter que ficar reutilizando roupa? Assim, ó, David, o nosso negócio... Nosso negócio, não. Tu tá naquela tua empresa, já, desde que eu me lembro, por gente, tá? Assim, ó, a gente casou. Tu nunca pensasse em sair de lá, arranjar algo melhor, tá? Porque assim, ó, a gente... Eu não saio de frente, ela me rende o dinheiro bom. Tu sabe, tem mês que eu faço um monte de venda, eu ganho um monte de comissão e as coisas andam. Agora, meus meses... Meses e meses, David. Então, deixa eu me ajudar. Mas assim, ó, esse mês, pelo jeito, não deu nada. Porque assim, ó, senão, tu não estaria reclamando dessas contas. Contas básicas de luz, água, telefone, comida, isso aí é o básico. Agora tu veio me reclamar. Sério mesmo? Ô, Karen, mas eu tenho ali conta que eu nem sabia que a gente existia. Tem um cartão nosso que tá em 8 mil reais. Tu acha isso muito? Como é que a gente gastou 8 mil reais no cartão? Eu fui ver o extrato do cartão. Foi 8 mil em Café Paris, em sua veterina, não sei de onde, em shopping, em loja. Pra quê que vai gastar tudo isso aí se a gente sabe que tá passando pelo momento mais difícil? Ô, David, eu tenho as minhas colegas, as minhas amigas, elas me convidam pra ir. Eu vou ficar, o quê? Em casa, plantada, chorando por causa das contas? Sério? Assim, ó, David, eu vou lhe dizer o seguinte, tá? A gente tem o padrão de vida. Se esse teu trabalho não tá conseguindo manter esse nosso padrão de vida, então tu que arranja um emprego melhor. Tá? Porque assim, ó, eu tô cansada. Eu tô cansada, sabe? Aí chega esse horário, tu fica pra lá e pra cá andando, dizendo que tá nervoso. Eu tô cansada dessa história, tá? Eu não entendo, cara, eu não entendo. Eu tô desesperado aqui, ó. É papel de conta por tudo quanto é lado. Eu já não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que calcular, eu não sei de onde tirar mais dinheiro. E tu não me ajuda. Tu só me aparece com mais conta. E não é pouco cartão. Se eu pegar minha carteira aqui, são mais de 20 cartões, os cartões já estão todos estourados. Olha, eu sinceramente, eu não sei mais como resolver isso aí. David, assim, ó, eu não vou ficar discutindo, eu só vou lá pegar minha bolsa, tá? Que eu tenho um horário agora marcado no salão, e além de tudo, depois eu vou sair com as meninas e eu vou no shopping, tá? Você vai no shopping, cara? Eu não vou ficar... Acabou de ter uma conversa agora aqui, sobre as contas. David, contas se pagam. Se atrasar esse mês, mês que vem, paga. Tu não diz que o teu emprego mantém a nossa vida? Então, esse mês se não manteve, mês que vem ele repõe, tá bom? A gente tem X de dinheiro, tu tá gastando Y, tu tá gastando muito mais. Meu Deus, cara, eu não entendo o que que passa na cabeça dessa mulher. Olha, eu tô acabado, eu não sei mais o que que eu vou fazer. Parece que... Ô, David, Vasco, tá ainda falando? Sério que tá ainda falando? Ó, já arrumei minha bolsa assim, ó. Não me espera hoje, tá? Porque, assim, ó, eu tô cansada. Ó, faz o seguinte, sai com os meninos, vai tomar uma cervejinha, vai relaxar. Vai relaxar, que é o que tu precisa, tá? Ó, diz pras meninas que te apresentam ali pra elas, tá? Depois a mãe passa aqui, pega elas. Mas, assim, ó, cansei dessa história de conta. Se pra ti, se pra ti não está bom, arranja um emprego melhor. Ou tu espera que eu saia pra trabalhar. Mas é claro, nessa altura do campeonato, eu pensei que tu ias me ajudar. Agora tu só queres gastar mais. Não, é sério isso? Não, tu não pode pelo menos arrumar um emprego pra poder ajudar nas finanças agora nesse momento. Sério isso? Eu, com a minha idade hoje, com duas filhas, tu imagina eu trabalhando fora? Mas tu tens tanta habilidade, tanta capacidade de fazer tanta coisa, por que que tu não podes melhorar? Capacidade? Tu queres que eu trabalhe de quê? Eu fiquei trabalhando de recepcionista? É isso? Tu imagina algo assim pra mim? Ou então volte a trabalhar como administradora? Ai, David, eu tô cansada disso, eu tô cansada dessa conversa, tá? Ó, pra mim, chega. Tô saindo, tá? E assim, ó, não me esperem. Vou levar o cartão vermelho. Beleza? Meu Deus do céu, cara. O que que tá passando na cabeça dessa mulher? Olha, eu não entendo, pessoal. O que que vocês acham que eu devo fazer? Porque a gente vê um casamento, se resume em os dois ajudar nas finanças, pagar as contas. Agora, um só lutar sozinho e o outro fica esbanjando o máximo que dá. Não sei, o que que eu faço com a minha mulher? Deixa aí nos comentários. Tchau, 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 tchau.